aqui e agradecer aos obreiros todos presentes e agradecer 23 anos de luta essa grande mocidade aí, ela já está firme, ela é contente, o congresso está abençoado Deus já falou, vai continuar falando até que ele conta em nome de Jerobo cumprimenta, amado e beijo com a paz, todos tem paz de janeiro vamos abrir a santa palavra de Deus no salmo 24 Deus me deu essa palavra e ele sabe porquê ele sabe porquê, ele sabe que ele conhece a cada coração Jerobo é tão bom, tão bom, tão bom que você está aqui, a chuva está meio forte mas nós estamos aqui, sabe o que é isso? é Deus tem uma palavra para você e quem tem ouvido, ouça que o Espírito de Isaac então fique atento no que Deus vai falar salmo 24 e o verso 4 aquele que é limpo de mão, tem puro de coração que não entregue a sua alma a vaidade nem jura nervosamente eles receberão a bênção de seu povo e a justiça do Deus da sua salvação todos que estão alegres com esta palavra podem dar o glória e o trovão amados Deus me fez entender hoje a igreja imaculada ela tem uma marca de Deus a presença do Senhor constantemente está sobre ele ou sobre ela precisamos entender irmão que este dia que Deus reservou que está vivendo em nossa vida nossa em cada um que está presente que precisamos ter a mão limpa boca limpa pés limpa olhos limpos lá para as séries hoje eu vou profetizar dentro da palavra cuidado para a maldição não entrar na tua vida porque tem muita gente irmão que gosta de enfeitar a palavra mas quando o Senhor manda dizer é porque Ele sabe as suas atitudes você parece até um anjo na igreja rosto limpo mão limpa procedência limpa sorriso limpo mas vai saber se tudo isso é real e Deus me trouxe aqui para falar para você como é que você está se comportando qual é a sua intimidade com Deus e que diferença você está fazendo porque Deus está requerendo de cada um de nós que andemos com a mão limpa pés limpos olhar limpo ouvido limpo e a ação de Deus hoje aqui é diferente porque tem muitos crentes e mal que é só crente em palavra mas em ação nenhuma as suas atitudes são diabólicas mas hoje só vai dar glória e intimidade quem tem com Deus porque a glória só não vem por dança de música de hinos não vem diante daquilo que você está sentindo e quem faz o culto não é o pregador quem faz é cada um de nós e quando tiver o seu tempo aí a reação de Deus vai ser sobre a tua vida quando é inventar a reação em você com Deus levante a voz e glorifique ao Senhor quem está entendendo que Deus está falando levante a glória o Senhor intimidade é mal não anda com seus lábios impuros invejando-nos o próximo procurando-se destruir um aos outros a coisa mais terrível na vida do crente pastor Samuel falar um negócio aqui que peça para aqueles que estão de acordo com o que Deus vai falar aqui hoje eu tenho hora pastor Samuel que eu quero desviar uma palavra e falar aquela palavra bem bonita uma música bem bem colocada e dizer que ele se ama queremos agradecer por essas ouvintes tão pessoais Deus quando quer falar ele vai direto coração limpo tem intimidade com Deus ouvindo limpo tem intimidade com Deus porque ouve a voz de Deus e sabe que é Deus que está falando quem tem o olho limpo não enxerga coisa suja Deus está falando aqui hoje que ele quer coração limpo mente limpa começando os obreiros porque tem obreiro irmão que lá não está intimidade com Deus a sua virtude é diabólica pensa você só tem tipo mais intimidade e Deus me falou hoje o que tiver escondido ele vai passar no vento e vai limpar tudo que tu presta porque a coisa mais querida é a traição traição gera o que? coração perverso mente suja boca imunda ouvido meu Deus aleluia 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 vai perguntando vai perguntando tem quando vai falar que vai ter pensado que ele vai ter mistério quando começa um limpo balançar ele começa a balançar jogo só não mostra o carnaval porque não tem aqui carnaval mas Deus quer falar com gente aqui você só fica aparência até tem a aparência de Deus mas nega autoridade e poder de Deus e hoje Deus me trouxe aqui que ele achou graça tive convite mas está hoje em carnaval e eu disse ao pastor ele falou não vou entender porque o assunto vai lá até aqui e quem tem ouvido vai ouvir e quem dizer que não é de Deus tem que estar demoniado porque crente tem que ouvir o que Deus está mandando e a vida vai dizer que isso é puro tem que ser limpa tem que ser santo aquele que é santo santifica e quem é sujo se suja e tem crente irmão que ele acha que Deus fala dessa forma o pregador chega sério em atitude de palavras muito bem profunda bem colocada queridos irmãos vamos falar sobre a pureza sobre a humildade vamos direto no assunto de pastor caralheiro porque Deus está requerendo dessa igreja sinceridade pureza e também tem a responsabilidade em cada um que tem o trabalho de Deus executa a patria se você vem para levar nova se vem para pegar se você vem para cantar se você vem para ofertar se você vem para ensinar faça tem que cada um ter responsável aqui que Deus me chamou e não se enfeijando daquele que está indo bem porque tem gente que não se compre há porque ela toca melhor que eu está me humilhando mentira é que só me bom me merdoso há porque os amel só olha para esse pastor olha para quem para mim mora a fila de Deus é muito bom a fila de Deus é muito bom mas não vai entrando se ser convidado porque você vai ficar envolvido sabe quem aquele rei tem que ir a manucina lembra nele e vai ver que Deus é Deus e fiel quer tem jeito que vai voltar aonde não é convidado quer ele está em assunto onde não é convidado não é desse jeito tem que fazer tem que fazer assim a chance vai embora o povo vai embora deixa aí o dia de Deus permanece para na be acabou que é isso eu atribuo cada vez mais o meu Jesus porque ele pegar uma boca de uma juventa e falar isso é para voo e a lei está lá é visão livrando a rica uma cruz agora tem crente irmão que ele está na igreja só de enfeite gozinho bom bonito por fora mas não tem que tá por esses crentes que não tem cará que não tem personalidade quando Deus trata isso é obreiro é pregador é você é adolescente é jovem é senhor é senhor porque ele é que não tem cará não tem não tem e acha que conhece a vida de gente da porra ali é o suficiente para dizer não é sim não é sim fica saudável o senhor não tem que continuar foi ela tem que continuar e acabou tem não é sim não é sim pastor santo é o senhor é o sacerdote e esses dois pastores que estão a tem obrigação de obedecer senão só pode correr porque dia que Deus permanece que não for é para quem que Deus deu a liderança quem da liderança de quem Deus deu a sabria ele é o sacerdote real e os demais que acompanhavam ele tinha que obedecer você fazer isso e acabou o dia que eles mandaram o churro pega mal de mal o senhor tem que falar e guardar no roxo dele no valer e fala fica no churro tem que ele é duro para você não é não tem creme só faz dizer mas hoje tem gente de qualidade que não tem ação e a qualidade dele é como nada ele é impuro ele não tem exatação nem para ajudar nenhum ou e tem intimidade para com Deus para acabar o que é Deus aberta Deus fica amigas ele fala Deus que está gostoso ainda Deus não falou vai fala mais primeira coisa você vem aqui para ensinar e não para ficar com essa língua grande falando a vida dos outros você não tem vergonha não meu Deus mas irmão do congresso ele vai citar que é tem que que opinião negócio conversa homem não cara e cria de Deus ou 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 a desobedrência de muitos sacerdotes que causou a morte a destruição e a vergonha você viu a história de saúde né o dia está no reino e ele olhar para santo é e sabe até quando terá fora de que eu já vivi o coisa terrível é um obreiro falso que abraça e é cobra o seu fuxil no mais longe do vai não pastor sabe eu vou falar profeticamente quando eu orava por essa igreja era mais ou menos três horas e fiquei até quatro e joelho e eu disse não dá a qualidade desse povo e como é a palavra que o senhor vai me dar mas o senhor me mostrou qualidade de crente aqui ainda tem obra escondida aqui ainda tem vermelho porque tem jeito porque não respeito a unção do outro se Deus colocou ele é ele se colocou você é você se colocou é você você ninguém pode interver ninguém pode quem determina até hoje quem orienta os sacerdotes até hoje ele faz a orientação de Deus ah mas essa daleza aqui não serve aquele não serve serve sim se falou que serve e Deus está mandando dizer hoje raça ele até com a consenha que vai enganar Deus está fazendo uma limpeza hoje aqui Deus vai julgar coração Deus vai julgar mente Deus vai julgar coração maligna porque creme não anda fazendo confusão na vida dos outros creme não anda fazendo nada com os outros creme não tem inveja de ninguém creme não anda fuxicar Deus 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 está a hora é dele o bom é dele ele domina ele faz o que ele quer porque ele é Deus e ele não dá satisfação a céu ninguém tem que levanta a voz maior que o problema ele é Deus não tem aqui aqui não existe não existe não existe aqui nesse grande em todos os lugares não existe grande pequeno todos são iguais não fazendo acepção de pessoa aquele mais pobre que tem não tem que inteligente que não é meu irmão você tem que tratar igualmente você tem que ser sincero um ar com o outro pode vir o grande Deus pequeno não pode me trazer que me quer lá você já começaria um pouquinho porque já se levou um cargo assim já o humilde o que sorria já não sorri mais agora mudou agora eu tenho responsabilidade agora eu sou cooperador agora eu sou viado agora eu sou um presidente agora eu sou pastor isso Deus vem todos nós aqui precisamos entender que vamos pagar pelos nossos atos aí não é para revelar o pecado de alguém não precisa vai lá em 2 Coríntia lá em Coríntia 11 lá está a resposta a santa ser suficiente e Deus me fala aqui hoje tem ver a cidade escondida aqui tem vermelho antigo que eu não mandasse está tudo calmo para ele que vem você vai ver a ação ele está pronto para agir mas nós estamos prontos para vencer porque o joelho fala mais alto a boca me treme na glória esse dedo fala mais alto tem que é marcar o cabelinho não tem medo sabe por que você é cheio porque você tem intimidade e quem tem intimidade da glória e quem tem intimidade fala o mistério e quem tem intimidade sai morrendo e quem tem intimidade ele pode usar a minha boca e dizer eu sei que Deus ouviu a minha na sala alegria de Deus e sai da vida que se o senhor não precisa mais hoje em dia semana não importa pode ser semana saturnia segunda até não interessa a intimidade é todo dia agora é todo dia o senhor é todo dia vai dar alegria agora tem gente que não tem 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 Deus está falando aqui hoje vamos lutar vamos ter a boca limpa os pés limpos quando você conversa com o irmão dá prazer conversar com ele porque no lado ele só traz coisa boa não é essa maldição quando abre a boca para falar na vida dele para fazer contenda para falar para falar mentira para calumniar porque ele tem que não saber ele ouve agora de um sobre outra pessoa e mais um quando vai saber São Bernardo inteiro vai saber porque Deus mensageiro de Deus e o mensageiro do cão meu Deus vem lá você não é linda não você não é linda não sabe o que está corrompendo você e a corrompendo que está levando você para o abismo que o abismo chama abismo é essa cura do truco essa maldade que não sai do teu coração a mãe manda você fazer isso o pai manda você vai e faz Deus me trouxe aqui para falar uma realidade cuidado para a maldição do entrar da tua casa não é porque você disse que é crente o diabo não é linda assim aonde ele acha vazão ele entra aonde acha fecha ele entra então você tem que dar na mão limpa você tem que dar na boca limpa e os teus pés para avisar aqui tem que estar puro e os pés estão dando glória está vendo porque não tem verdade mas tem gente que fica a cara verde é que está manifestando o calor sai dele sai dela porque ele ele agradece ele agradece ele está obrigado senhor é a palavra dura do meu coração mas eu está limpando está limpando está limpando e quem quer levante a voz agora está limpando sim senhor já três acidentes e eu não eu não levo vem um louco na minha direção e eu ou vai em frente ou desvia e o melhor que eu fiz foi desviar mas foi assim e eu caí no curaco lá de 7 metros acabou o carro e eu estou vivendo e os homens que estavam passando falaram assim, está com o gordo está aqui aí os lábios começaram a gritar pode ter certeza que é crente é a mãe que tem certeza que é crente você sabe que tem que ver pega a boca e que fala e hoje Deus vai me autorizar e vai você agora a gente vai me dar mais pra ele a gente vai me dar mais pra quem pra ele, a gente vai me dar mais pra quem ele não esteja glorificado mas você entra no cu hoje a palavra é te escapar vai pra nossa boca a situação é é a coisa mais triste quando alguém se acha que ele pode ele se esquece que ele pode é Deus é tão que é verdade que não foi ele que mandou em Deus é Deus que nos escolheu e nós estamos aqui ainda firme por misericórdia e a grande vontade dele para quando eu estou ele é um homem bom de igualdade mas por causa de uma coisa Deus deu liberdade hoje de fazer o que quer desonrar olha aí o altar Deus falou vai ter comissão a morte do filho causou o que pra ele? cai da cadeira quebra o pescoço tem crente assim sabe quando ela passa isso no dia vou proclamar com os olhos abertos a maldição só pode entrar na vida que eu venho quando ele dá o braço para Satanás mas quando ele dá a mão para Deus a coisa muda tem que ir para mostrar que ele pega a dor tem que ir até de uma rodida e eu disse pessoal essa coisa é essa coisa é a vida vamos falar que é tem que assim tem que andar tem que ajudar o sermão tem que ajudar o sermão e aí e aí agora tem um céu e aí 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 e ouvir muitas cabeças sendo colocada e cortada você sabe o que? falta a sinceridade alguém tem tua cabeça porque você tem compromisso com Deus João tem compromisso com Deus levar a cabeça mas a salvação não ele conhece quando os crentes creem que o Senhor faz coisas sobrenaturales além do que ele sabe quando tu abrir a tua boca porque a sua mão está cura quando tu abrir a boca atrás de longe o Senhor vai fazer revista nessa revista o Senhor vai mudar a tua história hoje e a pauta já vai sair da toca do teu creio com o seu dedo e tudo que fazer vai dar certo porque você tem que lidar e com o meu caráter quem tem que lidar e pode levantar com essa pauta a pauta mas a pauta já vai se状LL é só tem que pedir an' e não vai seveder que a sua mão está numa mas você guarda o senhor vai mudar a história desse grego ele diz perigo de coração puro de mal eu darei a bênção e tudo que fazer posso acabar agora quem tem a atitude olha a atitude de dar a cara de ser aquele um negócio você sabe uma coisa quem é amigo avisa você viu o maroqueiro alertou o rei e na hora que ele prestou a viúva ele teve uma grande livrou um povo da morte ele vai te ajudar 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 meu filho vem aqui vem aqui agora olha aqui você ele vai te ajudar abraço da sua santoé agora e quem vem na vitória dele levante a voz e corre sempre vai te ajudar ele vai te ajudar o que é o que é usa se Deus não є ele vai te ajudar a gente ele vai te ajudar já ele vai te ajudar para a minha 這da o de Mela deve ter a ideia de Deus aqui, e o que quer que a morte esse fio permanece Aleluia! Aleluia! Aleluia!!! Aleluia! 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 Agora é comigo Ararante Deus me escolheu Quando ele te avistou Vai dizer agora eu vou mudar Porque eu tenho uma honra contínua grande O inferno já balançou com você Já fez o que queria Mas Satanás vai ouvir agora Nunca mais ele vai tocar aqui Porque a bênção vai entrar na tua casa Vai entrar na tua vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês vão ver essa criança aí? Amulha! Senhor! 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 Querem correr? Pode levantar a glória e falar que Deus quer porque Deus vai usar isso aqui pra abençoar nossa vida. Senhor! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Seu Deus, se o Senhor está sentindo. Deus, 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 meu 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 Deus. Vai contente lá, que vai dar tudo pra doar. É pra você ir lá. É pra você ir lá. Aleluia! 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 Deus campeaton, Deus campeonato, Deus campeonato, Deus campeonato, Deus campeonato. Velhizemos Euro Parkinson com Valorio, nas ruas de Valorio, na 소리zinha do Cristo. Aleluia! Aleluia! Aplausos Aplausos Aleluia Deus maravilhoso Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Aleluia Deus maravilhoso Aleluia Quem está feliz nesse mundo de vergonha? Nesse congresso dá um glória de que eu vou agora. Quantos querem fazer vigília dar um glória de que eu vou agora? É a nossa estreita. Como precioso é Deus. O Espírito Santo escolheu esses três. O presente que Deus vai dar para esses três hoje. Sagrada, escute aqui. Não põe nem o dedo nele, nem nele, nem nele. Porque a partir de hoje, eu vou usar esse Espírito como núcleo. Porque hoje ninguém não vai calabriando a família de cada um dele. A bênção vai cair sobre ele, sobre ele, sobre ele. Toda a grande a minha igreja, a minha voz. O Espírito Santo escolheu ele. Não tem mais um serviço pra tudo. É a carne do céu, entendeu? Deus maravilhoso, aleluia! Tem que ter uma vitória desse jovem aqui levando as coisas agora. Eu amo! Um das vezes uma palavra assim já renova a crente aqui. Agora olha pra ele aí, igreja. Olha pra ele e glorifica Deus conforme ele está sentindo a presença do Deus agora. Olha que a gente aparece agora aqui. Olha lá, olha que Deus vai levar. Já tá renova! Já tá renova! Já tá renova! Já tá renova! Ninguém quer ficar renova! A mulher que é morte é bom! Deus maravilhoso, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Santo! 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 Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Amém. 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 Deus tem compromisso, Deus tem compromisso com Deus, Deus também viu, ainda é casamento. Estou muito feliz, estou com a cabeça, estou gostando de trabalhar amanhã, Jesus é maravilhoso, eu disse para os irmãos e os três primitores que estão aqui conosco todos os dias, é Ele que faz isso, e Deus começou a dizer, irmão, vamos fazer um abração, vamos agradecer, Deus, eu quero agradecer, irmão, em primeiro lugar a Deus, a força real, pela confiança, os dirigentes de congregações, a religião, os coordenadores, estamos juntos, é por isso que Deus faz isso, vamos consolar a Deus e convivir com Deus, Deus te abençoe, alegria nesse jogo, é a minha alegria, irmão, alegria nesse jogo, é a minha alegria, alegria de pai, é a minha irmã, quando eu vejo um jovem nesse plano de mistério, Ele falou, eu me sinto honrado, você precisa se sentir honrado aqui nessa noite, louco a Deus por tudo, irmão, por tudo, por tudo, agradeço o que ele tornou nesta noite, Senhor Abraão, meus irmãos, ficaram contente, então vamos orar, Jesus quer...